Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Hoje o canal trouxe um vídeo bem bacana pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre resenha de produtos. Eu testei esse creme aqui, ó, Escolha Poderosa, da Novex, e vim contar tudo pra vocês o que eu achei. Ele é um creme flex e tem três formas de uso. Então, se você gosta de produto bom, bonito e barato, se você gosta de resenha, não esqueça de deixar o seu like já, tá? Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative o sininho pra estar recebendo as notificações assim que eu postar vídeo, o YouTube vai lá e te notifica. Então, bora lá pra resenha desse produtinho aqui. E virei assim na mão. Vou mostrar a consistência deles pra vocês. Ó, essa consistência. E ele encorpa bastante o fio, você sente que o fio fica encorpado. E vou esperar os dez minutinhos, mas Chagué vem mostrar o resultado pra vocês. Então, amores, como eu falei pra vocês, esse creme é um creme diferenciado, porque ele tem três formas de uso. É um creme flex. Com um creme só, você lava, você hidrata e você finaliza o seu cabelo. Então, a Novex preparou essa novidade aqui pra gente. Gente, na verdade não é novidade, é novidade pra mim, porque eu nunca tinha visto por aqui perto de casa. Aí eu fui comprar meu Enem e achei essa belezura aqui e resolvi testar. Então, ele é um creme que você pode lavar os fios como ele, pode lavar, fazer aquela técnica low, no pull. Você pode também usar ele como creme de tratamento. Você tem duas formas de uso de creme de tratamento. Você pode fazer uma hidratação rápida de três minutos no chuveiro, ou você pode fazer uma hidratação mais potencializada e deixar ele agir por dez minutinhos no seu cabelo, tá? E você pode também usar ele como finalizador, porque ele tem protetor térmico e tem protetor solar também, tá? Se você quiser finalizar com chapinha, ok. Com secador, ok. Se você não quiser também, ok. Ele tem essa proteção e ele finaliza os fios. Na fórmula dele, a gente tem o puríssimo óleo de amêndoa e o de rícino. Então, assim, não é só uma hidratação, né gente? É uma super nutrição, tá? Ele tem proteção térmica e proteção solar também. Então, ele promete aí, vem com essa promessa, de nutrir e hidratar os fios. E eu confesso pra vocês que eu testei esse produtinho aqui e eu amei. Eu testei ele das quatro formas. Eu testei ele como pré-xampu. Testei ele como o... A técnica no pó, que eu não sou muito fã, eu gosto de lavar o cabelo com xampu mesmo. Mas aí eu passei ele como um... Como pré-xampu. Eu usei ele como hidratação rápida e a hidratação mais potencializada que a de dez minutos. E usei ele também como protetor térmico, tá? Finalizei o cabelo com secador aí e chapinha e funcionou muito bem. Eu vou colocar um pouquinho do passo a passo, eu aplicando ele nos fios. Eu imaginei que isso aqui tivesse quebrado porque ele vem em pump e eu acabei abrindo aqui a embalagem. Mas depois a minha filha arrumou. Vou já mostrar a consistência pra vocês. Ele é bem cremoso. Ele é bem... É... Denso, tá vendo? Ele é bem cremoso, assim. Bem denso. E ele é muito, muito, muito cheiroso. Ele tem um cheiro de perfume. Ele é muito bom. E é um cheiro que fica nos fios. E você pode usar ele como finalizador. Esses dias eu tava com a minha ponta um pouquinho ressecada. E eu passei um pouquinho dele assim, ó. E depois eu coloquei minha Nero. E também tive um resultado bem bacana. Ele deixa o cabelo bem encorpado. Deixa um brilho bonito. O cabelo, sabe... É... Não é pesado. É encorpado. Os fios encorpados. Quando você começa a ilumar, você já sente o produto penetrando nos fios. E fazendo um trabalho bem legal. Então, gostei bastante desse produtinho aqui. Nessa embalagem que é bem grandona, ó. Eu paguei 22 reais. E ele rende muito. Porque eu já usei umas três vezes. Três vezes nada. Já usei umas cinco, seis vezes ele. Porque eu tô amando. E ele rende bastante. Porque ele espalha também muito bem os fios, tá? Então, eu queria deixar essa... Essa dica aí. Porque é um produtinho que você encontra nas lojas de cosméticos. Aí em farmácia, né? Novex, é... Apesar de ter bastante produto... Se você passar na prateleira e ver esse produto aqui... Pode comprar a Enesada. Pode usar ele. Tranquilo, tá bom? Não tem problema nenhum. E se você tiver o mesmo resultado que eu tive no meu cabelo... Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, tá aqui, ó. Uma super dica... Do canal Beleza e Tals. Uma indicação aí de produtos que eu acho que vocês vão gostar bastante. Porque trata bastante o cabelo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Uma beijoca da Niu. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho